Música As fortes chuvas que chegaram a Salvador e região metropolitana nesta quarta-feira também atingem todo o litoral baiano. A Marinha Brasileira emitiu um alerta na última terça-feira informando que há probabilidade da formação de um ciclone entre o norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, podendo haver deslocamento para o sul baiano. E é por este motivo que os próximos dias devem ser de chuva forte. Em caso de emergência, o número da Defesa Civil é o 199.